Aqui, tá perguntando, já que a gente tá nesse assunto aqui, aí, Carlos Eduardo, você gosta de ser algemada, já que falou tanto em revólver, quando tá transando, aí, é uma pergunta... Eu nunca fiz, sabia? Eu algemo, eu algemo. Tu algemo, cara? Eu algemo, eu tenho algema. É, que nem aquele filme lá do 50 de torre de incisa. Mas não taca vela, tem vela que não queima, né, gente? É. Mas é gostoso você deixar os extintos sentirem. Mas eu nunca me algemei, né, mesmo porque minha cama não tem... Mas você permitiria que alguém te algemasse assim, pra... Não sei, não sei, se tiver na brincadeira, por que não, né? Desde que eu tenha a chave ou que eu destravo, sem chave, não. O problema é a chave, né? É, mas algema de verdade, algema de verdade só a polícia tem, as que a gente tem tem uma travinha. Ela tá falando que... Aqui tem a pergunta se ela... Eu gostaria de ser algemada, já que ela fala tanto em arma e tal, óbá. E ela disse que...